29 veículos para 27 municípios paranaenses, além de um caminhão pipa para uso exclusivo da defesa civil do Paraná. E é uma maneira de a gente colaborar com os municípios do Paraná e modernizar a frota dos municípios das nossas cidades e automaticamente também ter equipamentos mais modernos no atendimento à sociedade. São 11 caminhões pipa, 17 caminhões compactadores de lixo e 2 caminhões de coleta seletiva. São itens que falam a respeito do saneamento, do tratamento de resíduos sólidos e mais outras questões que impactam diretamente na vida dos pequenos municípios. Muitas vezes, não sempre, nós temos que trabalhar voltados para atender aquilo que o município precisa, necessita. E nesse caso específico são equipamentos que são utilizados no dia a dia do município. Os caminhões pipa têm múltiplas utilidades e podem ser usados no combate a incêndios, na higienização de calçadas e ruas e na manutenção de estradas do interior e no abastecimento de água. Nós tivemos a crise hídrica, estamos ainda vivendo ela, falta de água. Esse caminhão foi muito utilizado para levar água para aquelas pessoas que não tinham água para beber, para poder salvar os animais numa granja de suína, numa granja de aves, nas próprias propriedades para os animais de grande porte. Ele serviu para combater incêndio, nós tivemos muito incêndio, não só florestal, mas também incêndio urbano. Ele foi o responsável por dar o primeiro impacto. No auge da pandemia, ele foi o responsável por fazer a desinfecção dos postos de saúde, dos pontos de ônibus, fazer a limpeza da cidade. Alguns veículos vieram para o sudoeste do Paraná. Pato Branco recebeu caminhão pipa para Pérola do Oeste e Ampere, caminhões compactadores. Os compactadores vão modernizar a frota de cidades que estão com caminhões muito antigos. Já os caminhões da coleta seletiva são fundamentais para o recolhimento dos materiais recicláveis e a geração de renda para cooperativas que trabalham com esses materiais. Todos os municípios têm um problema seríssimo com a disposição final do seu resíduo sólido, do seu lixo. Cada ser humano produz em torno de 800 gramas de lixo por dia. A hora que a gente acorda, até a hora que a gente dorme, nós estamos gerando resíduos. E esses resíduos, se bem trabalhados, através de uma reciclagem, nós estamos entregando os caminhões aqui de reciclagem, você pode diminuir muito a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. E sempre esses aterros são um grande problema, porque eles acabam se tornando lixões e um ponto focal para doença, mau cheiro e etc. Então, quando você faz uma boa reciclagem, você evita que mais produtos sejam extraídos da natureza, sem precisão, e ainda você ajuda uma grande cadeia produtiva, que é a cadeia dos recicladores, das cooperativas recicladores, pessoas que vivem disso e fazem um trabalho importante, porque você está reaproveitando o material que já foi, uma vez, utilizado pela natureza.